Chega de saudade M'apreci, queira regressi Por que não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade aqui Se não é lado a paz Não há medo de ser só Dizidência, melocolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Para dar no mal É o que os peixinhos Queira aí na sua voz Cantar Dentro dos meus passos Abraço o sal De seu milhão de abraços Ao apertar ou assim Pular ou se calar ou assim Abraço de beijinho De carinho Por seu ter fim Vem pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Tchau 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 Amém. Amém. Amém.